Muito bem, eu sou o Lucas, dá oi, Deusa. Oi, gente. O vídeo de hoje vai ser... Aaaaaaay! Susto! A terror de hoje. Toda hora eu vou gritar, toda hora eu vou correr. O que é aquele jogo? Como é que é o nome do jogo? Five Nights at Freddy's Security Breach. Cês entenderam, né? Five Securities. Então a gente vai jogar esse jogo de terror pra ficar com medo. Uh! E pra tomar susto. Yay! Eu não tô muito preparado, não. Tô muito animado, não. Cê não tá animado, Lucas? Não, Deusa, eu não gosto de tomar susto. Não gosto. Lucas. 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 Lucas, Lucas. Uau, que sustão, Deusa. Olha, realmente, você... Era pra você fingir. Você tá muito engraçadinha, Deusa. Errê. Vamos apertar o pé. Essa é a continuação, porque a gente já jogou a primeira parte desse jogo aqui. Eu falei que se tivesse muito like, eu ia jogar a segunda parte. Teve like. Então se tiver muito like, eu faço a terceira parte. Uh! Desse jogo aqui. Vamos apertar o tab pra gente... Mas eu não quero que vocês deixem like, porque eu tenho medo, tá? Deixa like só se vocês gostam que eu tome susto. Deixa like sim. Só se vocês gostarem que eu tome susto. Bora lá, aperta o tab pra gente ver o que a gente tem que fazer. Eu não gosto de tomar susto. Não. Não. Você é uma criança mesmo, né? Ai, vamos... Opa, opa! Eu acho que foi... Tô meio susto com a porta abrindo. Cuidado, cuidado, cuidado. A gente tem que... Ai! É uma patinha! É, não, cuidado, não deixa ela te ver não. Calma aí, aconteceu alguma coisa. Use... Encontrei a Margarida, pera aí. Tá. Posso pedir um autógrafo? Eu gosto da Margarida. Você gosta? Gosto. Eu gosto mais do Papeta. É? É, eu adoro ele. Gosto da Margarida, gosto do Mickey e gosto do... Chupatinhas. Chupatinhas eu gosto, que ele tem... Ele me ama do seu Santos. Que? Tá, que que é isso? Apertar é... Papete é pra pegar os objetos, pra bater nos objetos. Ih, vou ter que bater na pata? Não! Gente! O que acontece se eu chegar perto dela? Da outra vez, ela saiu correndo atrás de você. A pata? Sim, você não lembra não? A gente tomou sushi e acabou a gameplay. Com a pata? Yes. Não lembro não. Ai! Você tá meio... Visível. Como é que ela fez isso? Eu já vi que ele te salvou. E a Chica? Será que você bateu em alguma coisa pra distrair ela? Muita calma nessa hora. Vamos ver o que ela tá fazendo. Ela vai virar e vai dar um susto na gente. Não vai dar susto em mim não. Tá nem me vendo que eu sou raqueiro. Ela tá comendo. Apare... Ô Lucas, pensa comigo. O que ela tá fazendo? Apareceu pra gente apertar... Ah! Meu Deus! Mas... Ela tava se alimentando ali, cara. O que que ela fez? Ela tava se alimentando com o quê? Eu acho que era com papel higiênico usado. Eu! Vamos tentar de novo. Não quero jogar mais esse jogo não, cara. A pata... Fui morto pela pata. E olha que eu falei que gostava da pata. Lucas, estratégia, estratégia. Estrategia. Pensa comigo. Apareceu pra gente apertar o E. Aham. A gente tem que bater em alguma coisa pra distrair ela. Talvez a gente tem que bater em algum... Como é? Eu não sei jogar esse jogo, deusa. Eu tô te falando. Você me bota pra jogar esse jogo só pra ficar tomando susto. Diga. Ó, ela tá falando. Tenta bater em alguma coisa dessa. Procura alguma coisa que a gente pode bater. Ou se a gente vai pro outro lugar. Vamos ver. Aí, aí... Distraiu ela. Meu Deus, cadê ela? Ali, ela foi pra lá. Meu Deus, ela foi lá pro outro lado. Ela tá vindo aqui, Deusa. Olha, tá bom. Tem que fazer barulho e entrar no banheiro. Vai. Me dá uma espada pra tu ver o que eu vou fazer contigo. Pata. Vai. Distraiu ela. Vai, 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 vai. Vai pra onde? Uh, 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 uh. Close the instruction card. Vai. Pressione. Left. Control. Ok. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Fecha, 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 fecha. Vai. This area is hot. Putz grila. Não, 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 não. Vai. Eu não sei o que é pra fazer. Agacha. Agacha. Já estou agachado. É pra ver você ir. Eu tô com o mojo desse lugar. Isso aqui tá tudo cagado. Tá tudo sujo de papel gênico usado. Vai, vai, vai. Vai pra onde? Na puta. Mas a porta tem a pata. A pata já foi embora. E pelo que eu gostava da pata da Chiquititas. Eu tô com medo dela dar sujo em você e eu pagar as patas. Shhh. Gostou? Gostou? Passei, passei. Passei pela pata. Olha ela ali, ela ali, ela ali. Viu, 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 viu? Vai, vai, vai. Olha ela ali. Tá, não vai atrás dela. Vai embora. Bora. Cê tem que... Tidriguei! Imagina lá. Não conseguiu! Hihihihi. Uhuhuhu. Tchau, patinha. Vai. Tchau, patúvisca. Bora, bora, bora. Fui. Que a gente tá bem, a gente tá indo bem. Tá, a gente tem que encontrar o lobby. Pra correr. Ok. É, pra correr, se eu quiser correr. Sim, é que a deusa não já está sem álcool. A deusa viu. Mas a gente tem que continuar. Cê tá voltando. Tô voltando pra onde, Deus? Cê não tá voltando, não? Não. Ah, tá, então... Tô... Tô andando pra algum tanto. Tô piradinha, tô piradinha. Eu tenho que achar o lobby. Eu só não sei por que que tá essa barra azul. Não sei o que que significa isso. É do seu... É, energia? É, do fôlego. Ah, eles não são aventureiros, né? Não tem energia infinita. Esse lugar vai ficar sem fôlego. Não tem problema não, eu recupero o fôlego. O que é isso? É um jacaré? Corre, moleque! Corre, moleque! Ah, ah, ah! É um jacaré gigante! Ah, ah, ah! Ah, ah! Ó, se vier vai tomar, hein? Ah! Se vier vai... Lob, lobby! Setinha no lobby! Ah, 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 ah! Corre, moleque! Corre, moleque! Corre, moleque! Corre, moleque! Vou me esconder! Ai... Ah! Ah! Sai daqui, jacaré! Por que que você tá parecendo jacaré no pica pau, cara? Esse jogo dá dor de cabeça. Esse jogo não faz bem pra saúde, tá? Não recomendo que vocês joguem. Volta tudo? Ah, não acredito, cara. Volta tudo, deusa! Vai! Não dá pra salvar, não. Não, você tem que passar a dicha. Vai, vai. Você já sabe como é? Apertou, é? Sai, sai. Vai logo, Paz. Não me estressa, não. Não me estressa, não. Nossa, ela anda rápido, hein? Meu Deus, ela tá aqui! Ela me viu! Não dá pra você. Como é que ela me viu? Ela tava de costas. Ela tem o olho nas costas? Não responda. Pelo visto, ela tem. Vamos na paz. Na respiração. Inspira, Lucas. Tô jogando esse jogo, eu não consigo passar a primeira fase, Deus. Vai dar sete horas, você tem que liberar a equipe toda. Inspira. Inspira. Acredito. Lucas, inspira. Tô inspirando. Expira. Inspira. Olha a boca, Deus, tá irritando. Não. Ai, meu Deus, já fiz besteira, já. Inspira. Não me viu, não me viu, não me viu. Fugi, fugi, fugi. Tá, agora vai lá. Você apertou, ué? Calma, não deu tempo, tu não viu que ela me viu? É, a gente ficou muito rápido. Vai na paz. Inspira, mãe. Vou ter que ir agachado mesmo. Dá um tempo, dá um tempo. Fui. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Aí, tá ali. E que eu continuo. Passei, passei. Vai, vai, vai. Ê, ô. Agora vai ter o crocodilo. Aí você foge, né? Não é pra ficar olhando pra ele. Eu tentei fugir, Deus. Tu acha que eu tô fazendo o quê? Andando e olhando. Tentei. Para de correr. Para, para. Deixa eu ser. Aí, aí. Recuperando energia. Isso. Aí não corre agora, né? Deixa eu aparecer um bicho. Tu tá estressada, mulher. Eu tô tentando fazer. Esse cabelo de fogo aí não tá funcionando muito, não. Eu tô tentando fazer. Deixa eu mudar de face. Calma, calma. Vai, 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 vai. Ah, não. A pata também veio. Tô correndo. Agora é a pata. Ela se teletransportou. Ela voou. Patos não voam mais pelo visto. Parece a galinha pintadinha. Tô nervosa. Tô nervosa. Pronto. Ai. Não, 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 não. Tô segura. Tá, aquele mesmo fofinho. Já da gente conseguiu. Tá, aqui tem uma carta um dia e outra. Não, por quê? Por quê? Irmão, ele tá falando inglês, eu falo inglês. Pode deixar que eu tô falando lendo. Eu só sei falar, I'm sorry. I can't be perfect. Vamos ver, ele tá fazendo pra ficar sem pânico. Você tem que ver a interface da mesa de segurança. Nossa, segura, espere um pouco que eu vou fazer acessível para você. Deixar isso acessível. Vamos lá, vamos ver as missões, né? Pera aí. Connect to the security thumbs. Isso. Aí, pega isso aí. Seu fastwatch está agora conectado pela câmera de segurança. Legal. Agora a gente pode ver tudo, Lucas. Que maneiro. Agora eu consigo olhar pelas câmeras de segurança. Aí a gente pode fazer fofoca. Como é que eu olho pelas câmeras de segurança? Aperta é... é a tab. Ah, ó. Sim. Ah, mas tem uma câmera só? Olha a pata ali, ó. Caraca, ela tá tirando as penas dela. Meu Deus, a pata tá doida. Aí, missão update, ganhei uma nova missão. Find a safe... Tem que achar um lugar seguro. Pera aí, deixa eu ler. Um lugar seguro na entrada principal. Tá, beleza. Você lê. Aí, salva, 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 salva. Aqui, salva? Isso. Ai, que maravilha. Ai, ui, que delicinha. Vai no tic, vai no toque, vai... de Aladdin também. Maravilha. Ok, yes. Aí pega esse trecho e faz TikTok pra vocês verem, tá? Vai fumbar, vamos lá. 30 milhões. Meu Deus, me escondi no lixo. Será que tem algum bicho vindo ali? Tem, eu tô ouvindo passos. Então... Vamos ficar quietinhos. Cara, eu tô ouvindo passos. Agora eu não sei se eu vou levantar ou não. Ainda continua? Sim, mais alto ainda. Então é melhor esperar, não? Tô esperando. E o passo tá mais alto ainda? Sim. Eita. Ai. É isso aí, Deus. Tem que ter coragem pra jogar esse jogo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem que ter coragem pra jogar esse jogo. Dei de cara com a pata. Pronto. Ai. Tinha um negócio que tava com uma luz nele. Talvez a gente tenha que pegar aquilo. Tá, mas eu tenho que ir pelo outro lado, ó. Tem que vir por aqui. Ela tá aí, de qualquer forma. Não é possível. Vai, 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 segura isso. Ai, mas ela vai te pegar. Ai, 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 ai. Fazer falta coisa forte! Fazer falta! Não quero mais jogar esse jogo, Neuza. Tá bom, a gente se divertiu. Você não se divertiu? Não! Sim! Não me divertiu! Pode não se divertir. Vocês é que ficam se divertindo às minhas custas. Sim. Vocês aí de casa ficam se divertindo rindo na minha cara. Adeuza também. É, adorei, Júlio. Muito divertidinho, olha como é que eu tô rindo. Que que é isso? Acredito. Ah, vai mais uma, mais uma vez. Sim, mas eu quero chegar nessa pata com uma espada. Pra ver o que eu vou fazer com ela. Tá, por enquanto aí de novo vem a espada. Pega esse presente aí. É, pra você não levou susto. Olha que interessante. Na verdade eu levei. Não levou não. Levou? Mas saiu por baixo. Eu! Acho que eu tenho que ir no banheiro! Eu! Muito bem, eu sou o Lucas. Deusa se despede da galera. Muito bem, eu acho, eu sou a deusa. E eu espero vocês lá no banheiro. Vai embora, Lucas. Valeu! Boa! 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 Boa, be porque eu era o tempo todo. internal para quem é o carro. Obrigado.